Fala rapaziada, quem tá falando aqui é o House Mais um videozão aqui, bora te rolar galerinha, se inscreva no canal, deixe o like E tamo junto, falo, food camper Ah, qual foi House, na moral, aí o Bruninho e o Pereira, volta aqui Tão trolando, véi Tão trolando, bagulho Vai de novo, vai de novo lá, vai de novo Vai de novo, vai de novo Vai, 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 volta geral lá, volta geral lá Vem, 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 para Vem, vai, fica quieto, vai Faz isso, para, para Para Ai, caralho, deixa eu fudir Qual foi, Bruninho Quem matar agora vai ser quicado Vai ser quicado quem matar Vai, vai Ó, dois, três já, quem matar vai ser quicado agora Vai moral mesmo, isso aí, certinho, vai, vai lá todo mundo Deixa eu pegar, não, dá, 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 dá o Pereira O PC do Pereira travou, mano Quem matar vai ser quicado Vai lá, vai lá Alô Alô Vão lá, hein Viu Morto Viu Viu Morto 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 Vem cá, Júlio Fafou, Júlio Calma aí, hein, cara Vem cá Morto Viu 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 Morto 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 Viu Morto Viu Morto Viu Viu Ô, meu demorou aqui, velho Para de falar aí Para de falar aí Morto Viu Viu Morto Viu, morto, viu Vio Viu 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 Grupa aí, ô, xaraldão Qual o grupo, tá bom aqui a repeating a lei viu o 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 b o o b o o b o b o o b o b o b d o Vivo Morto Morto Vivo Ah mano Eu vou não matar o 44 não Porque eu acho que foi sem querer mano Não sei se a perninha dele ficou assim Ficou flexão Foi sem querer Vai Vai dar uma jação pro menino tadinho Morto Vivo Vivo morto Morto Calma Os caras ficam rindo mano Vivo Demorou vai os dois Se demorar vai morrer Morto Vivo Vivo Morto Morto Vivo Morto Vivo Morto Opa 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 Mas é muito zico Olha Colocar aquela musiquinha pro moleque mano Opa 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 Opa